Monstros fabulosos, com cauda de serpente, asas e hálito de fogo, os dragões fazem parte da cultura de muitos países. Alguns até colocaram eles nas suas bandeiras, duvida? Então olha só a bandeira do país de Gales. O dragão é um símbolo do país há muitos séculos, desde a época dos medievais. Hoje, o dragão vermelho, cuja cauda deve apontar sempre para cima, é o símbolo de todo o povo galês. Já essa aqui é a bandeira do reino do Butão, um reino budista cujo nome significa a terra do dragão. O dragão branco representa a pureza dos pensamentos do povo e sua lealdade ao reino. E um detalhe, o dragão do reino do Butão não tem asas. Até o próximo Tudo Sobre Bandeiras!